Você lembra que em 2023, lá no comecinho do ano passado, eu fiz um vídeo aqui onde eu comentei pra vocês, onde eu comentei pra vocês qual que era o melhor investimento do ano passado, no caso de 2023, que seria guardar grãos, armazenar grãos. Quem seguiu a minha dica teve uma valorização de mais de 50% do patrimônio. É, meus queridos. E nós temos aqui, né, cara, André, como armazenar grãos, né? Como armazenar grãos, André? Cara, tem um vídeo do sobrevivencialismo aqui, né? O pessoal mostrando aqui como que faz o armazenamento de grãos, tá? Nossa, esse vídeo aqui era bem novinho, né, irmão? Ele era bem novinho, né, cara? Tem esse vídeo aqui dele mostrando como armazenar grãos, né? Como fazer aqui o armazenamento de grãos, tá? E aí algumas pessoas vão perguntar pra mim, André, você indicou isso no ano passado, né? Você indicou isso no ano passado. O que você indica para 2024? Será que essa parada de armazenar grãos vai continuar valendo a pena? E vai continuar valendo a pena? Sabe por quê? Porque nós temos aí uma previsão de quebra nas lavouras esse ano, tá? Praticamente todos os estados do Brasil, acho que com exceção aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, todos os estados do Brasil estão com previsão de queda nas lavouras, tá? Por exemplo, o governo tá falando ali que vai ter queda de 1, 2, 3%. Há 1, 2, 3% de queda. Eu falei com dois produtores, que são membros aqui do canal, tá? Tanto o Tris quanto o Sheiko, ambos são produtores. Tem fazendas... o Sheiko tem uma fazenda grande, mas o Tris trabalha numa das 10 maiores fazendas do Brasil. Eu não vou citar qual, mas ele é uma das 10 maiores fazendas do Brasil ele trabalha, tá? E em ambos os casos, eles comentaram que vai ter uma quebra nas lavouras de 15% a 25% a menos de produtividade. Seja por diversos motivos. Muita chuva, pouca chuva, muito sol, pouco sol, menos investimento, alta de impostos, não importa. O que vocês têm que ter na cabeça de vocês é que nós vamos ter uma quebra na nossa safra. Teoricamente, não afetaria tanto o Brasil, porque a gente tem um mercado interno grande, entendeu? E talvez diminua... Será que esses 15% ou até 25% que vai diminuindo a produção, eles vão diminuir das mercadorias que vão ser pra fora ou das mercadorias que vão ser feitas no mercado interno? Porque vocês sabem, né? É feito sempre um produto premium pra ser enviado pra fora do Brasil. Uma dessas fazendas, um desses dois caras, ele trabalha numa fazenda que só exporta, tá? Elas não fazem nada de produto interno, não fazem nada pra venda aqui dentro do Brasil. Fazem produtos premium pra mandar pra fora, porque lá é mais valorizado do que o produto vendido aqui dentro, né? E o que que acontece, então? Será que vai valer a pena a gente fazer ainda, guardar grãos, André? Porque... E é uma questão que é muito fácil pra mim. Pra mim é muito fácil. Ah, hoje, André, o arroz saiu do ano passado de 22, 25 pila, e hoje tá 42, 45 pila. Ano que vem vai tá mais. Mas a previsão é que vai tá mais, tá? A previsão é que ano que vem nós vamos tá falando assim, ó, ano passado tava 42, 45 arroz, agora tá 60, 70. Eu não creio numa valorização de quase 100% como a gente teve do ano passado pra esse. Mas o que eu vejo? Eu vejo que a economia vai se perder em uns 20 a 30% com inflação, desgraça econômica trazida pelo governo Lula, aí tu soma isso tudo com a quebra de safra, tu soma isso tudo com... Semana passada o governo Lula imprimiu 66 bilhões, 1,16% de todo o nosso agregado M2 foi impresso semana passada pelo Lula, 66 bilhões, e agora ele anunciou mais 300 bilhões que vai ser dado aí de estímulo para a indústria nacional. A indústria nacional, com aspas, porque vai ser dada pra aqueles amiguinhos da indústria nacional, né? A minha indústria, a tua empresa, André, que exploda, né? Não, a indústria nacional que nós estamos falando aqui é das pessoas que pagam campanha pra político, e aquela brincadeira toda. Então, vamos parar pra pensar agora 5 segundos aqui, eu, André, esfavelado com supletivo de segundo grau. Colocando aqui que nós vamos ter a previsão, o governo já tá falando que a quebra da safra vai ser de 1, 2 ou 3%, Então, vai ser um pouquinho mais. Os produtores estão falando que a quebra da safra vai ser de 15% a 25%. Então, eu sou mais de acreditar nos produtores do que acreditar no Estado, né? Então, a gente tem tudo isso. A gente tem o governo semana passada imprimindo 66 bilhões, e agora dando mais 300 bilhões de auxílio pra galera. Isso são cerca de, sei lá, quase 5% de todo o nosso agregado M2. Só nisso vai gerar uma inflação de mais de 5% só no que o governo imprimiu de dinheiro, tá? Mais as outras merdas que eles vão fazer. Então, tipo assim, eu, se eu sou vocês, se eu sou vocês, você quiser fazer um investimento, o investimento que eu digo é, se você quiser comprar grãos agora, pra comer nos próximos anos, e pagar o valor que tá agora, mas agora tá caro, André, tá R$42,00 os 5kg de arroz. Tá R$42,00 o quilo de arroz São João que eu tô comentando aqui. Eu compro um de 28 pila, eu não compro São João. Entendeu? Mas a tendência é que esses grãos vão valorizar com o passar do tempo. Não tô falando pra você comprar grãos agora pra revender no que vem. Tô falando. Daqui a pouco pegar 20, 30 kg de arroz, 20, 30 kg de feijão, e botar em garrafa pet e guardar pra você, você não vai ficar rico com isso. Você não vai ficar rico, multimilionário, economizando R$100,00, R$200,00, R$300,00. Mas a questão é que daqui a pouco, R$100,00, R$200,00, R$300,00 aqui, R$100,00, R$200,00, R$300,00 ali, quando vem você economizou 2, 3 mil, daqui a pouco você economizou um mês de trabalho, em um ano ali que você deixou guardado, não apenas arroz e feijão, mas outros grãos aí, que você achar interessante. No ano passado, eu comentei pra vocês também, comprar comida enlatada. Milho, ervilha, esse tipo de coisa. Subiu ou não subiu mais do que a inflação? O preço do milho e da ervilha enlatada. Subiu levemente a mais, né? Subiu levemente a mais, mas também subiu. Daqui a pouco é interessante, daqui a pouco você acha lá, André tem um atacadão lá, cara, eles estão fazendo a milho e a ervilha, tá baratinho a latinha. Vai lá, compra 10, 20, 30 latinhas, deixa guardado, irmão. Eu recomendo, eu fiz esse mesmo vídeo que eu tô fazendo exatamente agora, estamos ao vivo, dia 28 de janeiro de 24, esse mesmo conselho eu dei no passado. Quem guardou grãos, se deu bem. Quem guardou grãos, tá comendo arroz que ele pagou 20 pila. Valorização de 100%, não é mesmo? Então, eu estou falando, você vai ficar rico? Você não vai ficar rico. Mas daqui a pouco, cara, 100, 200, 300 pila que você economizou ali, eu não sei, cara, pra vocês, mas pra mim isso é dinheiro. Pra mim isso é dinheiro, irmão. 100, 200, 300, 100, 200, 300, 100, 200, 300. Cara, num ano ali, mil pilinha, daqui a pouco você economizou. Super tranquilo, você não ficou nem mais rico, nem mais pobre, mas você tem a certeza que se der uma quebra de sapra, se der alguma coisa muito mais grave, daqui a pouco você tem ali, uma garrafinha pet, dois litrinhos de arroz, aí tamo junto. Sabe qual é que era? Fica essa dica pra vocês do fundo do meu coração. Quem sabe... Ah, André, mas é tipo o Bitcoin. Mas agora tá alto, eu não vou comprar agora. Mas amanhã vai estar mais caro. Mas amanhã vai estar mais caro, você vai esperar ficar mais caro ainda. É tipo o Bitcoin. Mas André, tá 200 mil reais o Bitcoin. E depois vai estar 300. E daqui a um ano e meio, quando eu bater meio milhão, você vai falar, pô André, será que eu entro agora? Eu falo, é, se você não comprar agora, se você não comprar quando tiver 500 mil, agora eu vou comprar 700. E assim por diante, né, cara? Mas, novamente, eu sou um ex-favelado com suplemento de segundo grau, não tenho nenhum tipo de diploma pra dar aí meus pitacos, mas eu tenho aqui a minha realidade, que é o que eu sempre costumo falar aqui pra vocês. E se vocês puderem fazer isso, cara, vai fundo, cara, vai fundo aí, porque eu acho que não vai ter muito erro, ainda mais com o desgoverno que nós temos hoje aqui dentro do Brasil.